Tchak, 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 tchak Pois saia do atual e esqueça do ex Cadu e doutor Denilton, chegou a nossa vez Cadu, doutor Denilton, é o 10, 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 é o 10 É o 10, 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 é o 10 Cadu e doutor Denilton, lembrando o velho caldão É o 10, é o 10, é o 10, é o 10, é o 10 Ó, vou te dar o papo reto, escutando o que eu vou te falar Cadu e doutor Denilton, é o 10 que eu vou votar É o 10, é o 10, é o 10, é o 10, é o 10 É o 10, 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 é o 10